Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Mas se ela vem pra ganhá-lo e vir Que é presente da bala em umas peças de gris Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Mas se ela vem pra ganhá-lo e vir Que é presente da bala em umas peças de gris E se ela vem pra ganhá-lo e vir Que é presente da bala em umas peças de gris Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Mas se ela vem pra ganhá-lo e vir Que é presente da bala em umas peças de gris Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Ela quer os caras que pode proporcionar Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar É isso aí, eu amo a minha vida Tu sobe o amor de uma cidade É a cascara que pode proporcionar Mas quer a minha Você é o meu nome 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 Eu sai da sua, sobe o morro pra sentar Pra que as caras me torne o outro sangue Se ela vem pra ganhar o aluninho Que a gente tá pra mim, não mais pressa de mim Eu sobe o morro pra sentar Pra que as caras me torne o outro 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 Tchau, tchau.